Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nick Léo e bom galera, hoje estamos aqui jogando no server aqui do login, dá um oi aí Léo Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Léo, trazendo mais um vídeo para o canal do Nick Léo E bom, estamos treinando aqui um pouquinho antes da live né Léo? Claro Dá uma treinadinha aqui e eu falei assim, bom já que estamos treinando, vamos gravar um Skywars aqui né E bom, galera fica de olho aí na live né mano, e tá, eu tô falando isso porque eu tô antes da live Então tá, é galera, se a live, ai, já me deram um nosso, nosso, já me tentaram me jogar flecha aqui, já me tentaram jogar flecha Será que eu dei o First Blood? Não, ah deu Mano, o cara já me deu flechada aqui velho Uma flecha Nossa, eu sou muito ruim na flecha Mano, mano, eu matei um cara louco Eliminei ok, obrigado, o cara me deu XP Sério? Sim, eu comecei a fazer a ponte para a ilha dele, ele colocou a mesa de encantamento e aí ele tacou o XP na minha ponte, aí eu peguei o XP E agora ele tá querendo o time Fala assim, não quero o time, fala no shot porque falar que vai fazer time e não fazer É, 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 também é difícil, né mano Pegar, é, será que ele é free boy? Ai, aquele cara ali, Léo, vou tentar, não, não deu, não, não, eu tô indo pra ilha do porquinho, me vique, eu tô indo pra ilha do porquinho, vem cá, 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 porquinho, porquinho, sem vergonha, tá, eu acho que matei ele, matei, agora falta quem? Eu e você, começou, ah, morre uma vez aí, tô triste, espera, não, vamos, se eu perder no PVP eu tenho vida essa, pronto, começou, aham, já tá valendo, primeiro toma seus ovos, tá vendo? Ah, é noob, é noob, mata em ovo, ó, o que, mano, será que você caiu no ovo, velho? Meu Deus, mano, como é que você caiu, velho? Ai, você tinha 4 do ovo Ai, ai, velho, eu só tinha 6, mano Ah, só Mas tá, mas tá de boa, né, Léo? Sim Bom, vamos pra próxima aqui, partida, né, essa partida foi bem da hora aqui, e bora lá, né, Léo Léo, quando eu entrar aqui na próxima partida, eu volto pra vocês Bora lá Bom, galera, entramos aqui na terceira partida, e bora lá, né, galera, Pixel Lunge, aqui, eu estou aqui com o kit do Paladino, e bora lá, né, Léo? Bora lá Tu não tá do meu lado Mata Você não está do meu lado Tem um cara de Paladino do meu lado Isso significa que é menos um XD Isso daí significa que é menos um GG Menos um GG Já era Tem um cara aqui Ele me encontrou? Não, me encontrou Nossa, deixa uma foto aqui pra mim Eu acho que o bloco dele caiu Ok, eu vou pegar mais bloco aqui, vou pra ilha dos caras, Léo Cadê você, cadê você? Eu tô pegando bloco Nossa, que web, cabelo O cara tava lá do outro lado, os caras iam fazer PVP Quando o cara ia pular, ele tava ajeitando assim as coisas pra pular Eu dei uma flechada no cara Ele caiu Nossa O cara aqui saiu da partida e ele tinha o kit das funções Sério? Sério, eu tô com três funções de Instant Health E de Regeneration Cadê você, velho? Eu não tô te vendo É em cima aqui de uma ilha Eu acho que eu tô te vendo Eu acho que eu tô te vendo Um redshot ali Meu Deus, foi aqui que eu matei o cara Sério? Eu também, antes de vir aqui Antes de vir aqui Então, eu olhei pra trás assim, eu tinha visto por ele Mas tá Mas tá Ah, pulou Ah, errei Vem cá Peraí, deixa eu pegar Ele tava por aqui Ali, o cara achei lá Só que eu não sei o flech, ele tá fazendo ponte Eu tô com 30 blocos Vem cá Nossa, tô vendo Eu tô sem flecha também Eu vou fazer um B1 aqui com o cara Tô com a poção, tô com a poção Tô com a poção, tô com a poção Não, não precisa Não precisa Mata o cara assim Mesmo sem poção, caramba Matei Ah, caralho Que épico Começou? Começou o BBB? Agora, deixa eu regenerar um pouco aqui a vida Né, regenerar tudo aqui A gente já começa Bora lá, cara Seu louco, hein Tô com o hotbar cheio de sopa, hein É Vamos fazer ressupro, Léo? Vamos Galera, você sabe como é que se for uma sopa assim, ó Bora Aí, bom Você viu, Léo, como é que se for uma sopa? Eu não vi Então vem logo pra cá Vamos fazer um PPP PPP, PPP Ah, já começou? Já Caraca, velho Mereceu Mereceu Você matou quantos? Eu? Só dois Eu matei Deixa eu dar três jogadores Você ia matar quatro Bom, eu acho que é isso, galera Né, mano? Ficou bem legal essas partidas aqui Caso gostaram, né, Léo? Faz o seu Deixa o seu like Like favorito Compartilha, né, Léo? Sim E bora lá, né, mano? Daqui a pouco já começa a minha live aqui Né, Léo? Sim Vai ficar bem da hora a live Então é isso, galera Caso vocês gostaram Vocês gostaram de deixar o seu like Favorito Compartilha em suas redes sociais E é isso, galera Nos vemos no vídeo que vem E valeu Falou E tchau Fui Fui E tchau E tchau